Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sul do Brasil nesta sexta-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria avança sobre a região sul, levando temporais desde o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até o estado do Paraná. O acumulado de chuva na sexta-feira fica em torno de 100, 150 milímetros em toda Santa Catarina, sul do Paraná e também no norte do Rio Grande do Sul. Tempo mais firme somente na faixa sul do estado gaúcho. Olhando para as chuvas nos próximos cinco dias, o panorama não muda. Deve continuar chovendo até o final de semana, a faixa que se estende desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, trazendo chuvas que podem trazer problemas como alagamentos e deslizamentos, porque justamente aqui nas principais áreas produtoras de trigo aqui no oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, está ocorrendo a colheita do trigo, o produtor não está conseguindo colocar o maquinário em campo e com as chuvas ainda previstas, a tendência é que os trabalhos em campo ainda continuem desacelerados, ainda prejudicando as lavouras remanescentes do cereal. Tchau!